Secretariado Técnico Administração Eleitoral Município Atauru, preparado a tuhalar a eleição parlamentar e a loram ruanulo resseguida fulam maio tinane. Diretora, este município Atauru, ele é para da costa confirmar, de dar um material sensitivo. No laos sensitivo, a segurona e a Secretariado Técnico Administração Eleitoral está em município Atauru, no equipa brigarista continua a ralo verificação no apacotamento ou de preparada a eleição. Atauru, ele é para da costa confirmar, de dar um material sensitivo. Atauru, ele é para da costa confirmar, de dar um material sensitivo no laos sensitivo, mas ele é para a município Atauru. Atauru, ele é para da costa confirmar, de dar um material sensitivo no laos sensitivo ou de preparada a eleição. Atauru, ele é para da costa confirmar, de dar um material sensitivo no laos sensitivo. Atauru, atauru, dia 15 e dia 19. Atauru, ele é para da costa confirmar, de dar um material sensitivo no laos sensitivo. Atauru, ele é para da costa confirmar, de dar um material sensitivo no laos sensitivo. Atauru, ele é para da costa confirmar, de dar um material sensitivo no laos sensitivos, mas ele é para da costa confirmar, de dar um material sensitivo. Além de Né, está em município Mos, Alugona, Zerador, Unidade Lima, destinado, Bacentro, NB, Cedau Cacesso, Energia, Eletricidade, Rússia e DTL-EP. Do Air Plano, está em município Atauru, se distribui material sensitivo no laos sensitivo, Bacentro, Votação, Sanulo, Racion Lima e é território município Atauru. Do Air Plano, o edificio está em município Atauru, tem segurança com a Polícia Nacional Timor-Leste, município Atauru. O que é Atauru, Miguel de Jesus, RTTL. Hai, telespectadores, atu-hetan informação atuais no factuais, que talua inscreva, no hanenhan buta un notificação ou de fó comentari no faietutan para medecelou.